Música Larga! 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 sponsored by in advance! Larga! Largo! Lula! Cristina! Fara, Cristina! Lula! Fara, que isso! Lula, Fara! Lula, Fara! Fara, que isso, Cristina! E para a pedra! Cristina! Cristina! Lula, Fara! Lula, Fara! Lula, Fara! Lula, Fara! Lula, Fara! Vai! Vai! Lula, Fara! Lula, Fara! Você foi corajosa, Serena. Serena que houve. O Rafael. Fogo! 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 O que você está dizendo? Não há fogo nenhum. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Fogo! 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 Vicente! Eurico, peça socorro! Socorro! Cristina! Serena! Serena! Acorde! Acorde! O Rafael. Rafael! O Rafael é ele. Não saia daqui! Vá! 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 Socorro! Por favor! Ajude ele! Está pegando fogo na lado de seu Rafael! Raul, por favor, vamos! Raul, por favor. Cristina, minha filha, Cristina, você está bem? Rafael, mamãe, Rafael está lá em cima. Rafael, o Rafael! Rafael, mamãe, Rafael! Rafael! Rafael, mamãe! Rafael, mamãe! Legenda por Sônia Ruberti